Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o pai Marcos Xangô, Mestre Magista, e bem-vindo ao canal Luz Divina Xé. Deixa eu arrumar o cabelo. Se você é novo aqui e gostar do conteúdo, porca essa minha cara, se inscreva aí no canal. Se não gostar do conteúdo, o conteúdo eu posso tentar melhorar, mas a minha cara não tem como, tá? Vale lembrar que o meu contato está aqui, na descrição do vídeo, no título do vídeo. Formou? Eu não faço parte de grupo de WhatsApp e nem de Telegram. Ah, gente, o fato é o seguinte. Muitas pessoas me perguntam assim, a pessoa está no meu caminho, eu tenho um caminho. Vamos reforçar esse vídeo. Eu já fiz um vídeo semelhante, mas vamos reforçar. Pô, gente, a pessoa, no momento que tu conheceu uma pessoa, aquela pessoa cruzou o teu caminho. Por exemplo, quando tu fica afim de alguém, tu conhece uma mulher, ou a mulher conhece o homem, que um cruzou o caminho do outro, se o homem está afim da mulher, ele vai ter que conquistá-la. Ele vai ter que criar um caminho para ele, para conquistar aquela mulher. A mulher, quando está afim de um homem, ela tem que fazer o quê? Ela tem que mostrar para ele, em suas atitudes, que o caminho está aberto. Bom, então, tem mulher que já parte mais para, vamos ver, dar em cima do homem também, tenta conquistá-lo. Então, tudo é conquistas. Conheceu aquela pessoa, a pessoa cruzou o teu caminho, já está ali no teu caminho, o resto é contigo. Tu tem que conquistar essa pessoa. Está difícil de conquistar essa pessoa? Faz diferente? Procura ajuda espiritual. Uma ajuda espiritual, para te ajudar a conquistar essa pessoa, não tem problema nenhum. Então, esse negócio, se a pessoa está no meu caminho, para me fazer um trabalho, isso aí, para mim, não existe. Tu já conheceu a pessoa, já cruzou a tua vida, o resto tu conquista. Se tu não levantar cedo para ir trabalhar, conquistar o teu salário no final do mês, tu não vai recebê-lo. Se tu está desempregado e tu não levantar cedo para procurar o emprego, tu não vai conquistar o teu emprego. Então, cara, gente, tudo na vida é luta. Tudo na vida requer sacrifícios. Nada se cria por um acaso, nada acontece se tu não tentar, se tu não lutar, se tu não for atrás. Quando a gente joga os búzios ali, a pessoa fala, ah, a pessoa está no meu caminho, pô, te conheceu, está no teu caminho. O resto é contigo. Ah, eu vou ter dois, três filhos. Se tu quiser, tu vai ter. Se tu não quiser, tu não vai ter nenhum. Basta se cuidar. Ah, engravidou porque Deus quis. Não, quem quis foi tu, que não se cuidou, foi consequência das tuas ações. Deus não tem nada a ver com o que tu faz. Ah, foi a vontade de Deus. Não, não foi vontade de Deus. Foi a tua. Foi a tua vontade ou a tua inconsequência. Isso. Então, gente, o negócio de caminhos tudo a gente conquista. Hoje em dia, tu vai ter dois, três filhos. Se tu não se cuidar, ou a mulher não se cuidar, e se muitos recursos dentro da tecnologia, para não ter mais filho, se cuidar, ah, eu quero ter filho daqui a dez anos. Beleza, se cuida, então durante dez anos, depois tu vai ter teu filho. Mas isso aí, cara, tudo a gente vai conquistar. Nada na nossa vida está escrito. Todos os dias a gente escreve uma página. É o nosso poder do livre-arbítrio. poder de decisão, poder de escolha, de ir e vir. Então, tira esse negócio da cabeça para te fazer um trabalho amoroso. A pessoa tem que estar no teu caminho. No teu caminho, tu conquista. Tu conheceu aquela pessoa, a pessoa já está no teu caminho. Quando tu fica afim de uma mulher, ou uma mulher fica afim de um homem, vai uma luta. Ninguém olha a primeira vez e se apaixona. Se ama, as pessoas se interessam uma pela outra e vão se conhecer. E assim existe a conquista. tá? Estão entendendo a colocação que eu estou botando para vocês? Para vocês entenderem bem como é que funciona? Aí vocês pensam Ah, mas o Magista falou que está no meu caminho, então vai dar certo. Não tem nada a ver. Porque tu vai conquistar. Tu vai lutar. Teu trabalho pode dar certo. como não pode. 70% de trabalhos de Magista dão certo. 30% não dão. principalmente na área afetiva. Principalmente na área afetiva. Principalmente na linha do amor. A linha do amor é a área mais difícil que tem de se resolver de um Magista. mas pelo menos no meu caminho. Mas pelo menos tu está lutando. Tu está tentando. Melhor do que ficar de braço cruzado e achar que o destino aquelas pessoas que acreditam em caminhos, destinos vai resolver tudo. Não vai? Se tu não sair à luta nada vai se conquistar para ti. É a lei da vida. Todos os dias milhões e milhões de pessoas levantam cedo para conquistar seu dia a dia. Para conquistar seu pão na mesa. Então, gente seu espaço dentro da sociedade seu salário no final do mês para poder trazer um conforto para dentro de sua casa tudo isso na vida tudo é conquista. Tudo é correr atrás. Tá? Então é isso aí, gente. Esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo para as mulheres e um cascudo para os homens. E foi.